São de ficção, não tem absolutamente nenhuma relação com a verdade, pessoas, fatos ou entidades de qualquer maneira. Se você fizer qualquer tipo de relação delas com qualquer coisa, isso é a sua cabeça que está fazendo e não o nosso. A nossa intenção é só divertir o nosso público e trazer para eles aqui algo muito legal. E a primeira hoje vai ser da secretária. A secretária, hoje, escute isso, a maldita nos avisou para desmarcar todas as suas entrevistas com a rede Esgoto. Sim, pois havia já um script pronto pós-festa do Pelicano para ser comentado ou simplesmente esculachado. Fico imaginando que eles pensavam que a festa seria um fracasso, pois já tinham até agendado entrevista que agora estão sendo desmarcadas de maneira muito peculiar, com gritos, baixarias e palavrões como lhes é de costume. Hoje, a loirinha do sul veio aqui nervosa, dizendo que queria falar com os escravos do Gambá. Sim, ela pensa que também manda. Hoje, pela manhã, também recebemos um vento pelo espelho narniano do poste. Sim, o poste. Ele quer ver o que ninguém conhece e disse que quer levar seus escravos para um encontro, pois tem um novo lugar em Nárnia para pegar milho. E está eufórico, abre aspas, ele deixou um recado. Temos uma nova fonte de milho para os ratos e precisamos conversar com o chefe Gambá. Nem sabemos mais escravos de quem somos. Aqui, temos e queremos dar muita risada. Sim, nós, escravos, vimos ontem, junto com todos os narnianos, que os ratos foram alvejados com muita força. E aquilo que é... Infalável. Agora todos têm certeza. O Pelicano é o rei de Nárnia. Agora precisamos esperar. Mais um pouquinho para ver qual vai ser a reação deles. Mas o tom da loirinha do sul já é outro. Acho que ela vai cobrar providências. Sim, o partido dos ratos foi atingido no seu coração e agora já respira por aparelhos. Enfim, os ratos tomaram um soco de misericórdia e vai ser difícil levantar desse nocaute. O que temos que fazer agora é jogar o jogo. Nárnia acordou feliz, todos com a esperança renovada. Acho que o Pelicano acertou em cheio. Vigilante. Nárnia central. Amanheceu em ressaca e hoje vi vários moradores com sorrisos largos e muitos fazendo ripas do tipo... Rimas. 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 Do tipo... Eu, 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 o gambá se ferreu. Nárnia agora está cinza. Sem movimentos nos grandes galhos. Eles costumam acordar bem cedo. Mas hoje parece que dormiram até mais tarde. Hoje, ao passar por Nárnia central, o silêncio prevalece e o clima é sim de velório. Parece que alguém realmente morreu. Hoje conversei com alguns escravos ligados aos ratos e são unânimes ao dizer que vai ser difícil reverter o que aconteceu. O dia D marcou com ferro em brasa no sistema nárniano o símbolo do pelicanismo. Sim, não tem mais o lado de lá ou o lado de cá. Agora só existe o pelicanismo. O sistema está exposto. É isso que os ratos dizem. O pelicano expôs para todo mundo de uma vez só. O sistema sombrio nárniano. Agora tudo está claro. E ficou evidente que precisamos de muitos guarda-chuvas. Samaritano. Ontem tive a honra de participar de uma reunião com o príncipe e com o pelicano por mais ou menos quatro minutos. Sim, foi cronometrado. Vi o pelicano, olhei em seus olhos. Pelicano olhou nos olhos de todos os samaritanos. E tive a honra de tocarem e apertar a sua asa. Na reunião, o príncipe disse o seguinte. Sim, está sendo um sucesso. Espero que vocês controlem tudo. O comando é de vocês. Não se empolguem com o que vocês estão vendo aqui. Pois não podemos vacilar. Então o pelicano interrompeu o príncipe e disse. Vocês já são vencedores. Já vencemos. Agora é com vocês. Não se preocupem, pois o inimigo que está lá fora está de mãos atadas e Deus está conosco. Simplesmente nos emocionamos todos com aquelas palavras do pelicano. Seu sorriso e seu aspecto sereno e calma nos trouxe a tranquilidade necessária. Não recebemos nenhum indício de qualquer coisa que nos levasse para qualquer atitude drástica. Muito pelo contrário. Ontem, a grande cidade narniana parou. Parou os ratos. Parou os narnianos. Parou os pessimistas. Pararam os humoristas. Recebemos ventos. Já hoje cedo. De que haverá retaliações. E agora precisamos lidar com nossa realidade. Nós, os samaritanos, estamos conversando. E estamos todos preparados. Pois temos plena convicção de que nossos destinos já estão selados. Ouvi dizer. Sombra. Seus milhos. Contados. Ouvi dizer que já estão juntando lenha para fazer uma fogueira nova. O coiote nunca vai desistir de perseguir o Papa Léguas. Mas agora, de alma lavada e cabeça erguida, estamos caminhando para um novo dia. Sombra. Fico indignado quando vejo com os meus olhos a história sendo escrita diante dos olhos de todos os narnianos e muitos críticos que não fizeram e não fazem nada criticando. Muitas balas de prata foram disparadas e a principal pelo Pelicano Júnior. Alguns cegos de plantão acham que o Pelicano iria expor as suas penas ou as suas asas para satisfazer o ego de alguns. Os narnianos precisam entender, o Pelicano não tem mais a necessidade de fazer curso para expor os macacos negros. O cadeado está pescando no campo dos ratos, pois tem muitos que querem ser pescados, em virtude da tal previsão de chuva. Vamos pegar os surfistas e oportunistas que só gostam dos galhos firmes. Todos são importantes nesse momento. Recebi um vento hoje que os grandes macacos negros vão reagir, mas ainda não tem coragem, pois estão enfraquecidos e seus pensamentos e ações estão sendo expostos em Nárnia do Norte e Nárnia do Leste. Suas posses estão sendo questionadas e, ao contar seus milhos, não se consegue enxergar nenhum tipo de lisura. Seus milhos contados não batem com seus baldes. Macacos brancos anônimos estão correndo na floresta em lugares certeiros e mostrando tudo para todos sobre os macacos negros. Essa semana será cheia. A maior tacada foi dada. O Pelicano mostrou que a festa foi corrompida, sim. E ninguém tem mais dúvidas sobre isso. A repercussão chegou como um míssil certeiro nos galhos dos macacos negros e agora é só questão de tempo. Scar Face. Hoje soube que o fracasso tão esperado não aconteceu e o mundo dos ratos parou. Foi como se eles tivessem tomado um chute no estômago e perdido o ar. Ouvir de moradores proeminentes de Nárnia Central que o chute foi tão certeiro que agora o Pelicano vai sentar e esperar a reação dos ratos. Ele pagou, o grande macaco negro pagou por sua língua. Disse para vários faladores que iria dar curso para o Pelicano e agora está apavorado. E está sendo cobrado, pois não cumpriu sua palavra e se fizer, sabe que um vacilo pode levá-lo direto para um curso no exterior e tudo que ele fez vai cair por terra, levando junto todo o seu legado. O Pelicano mostrou com poucas palavras que seu maior aliado, na verdade, são os narnianos. Agora, uma coisa tenho certeza. Ao falar com um narniano muito importante, ele disse, o sistema vai reagir. É questão de horas. Todos os abanadores de milho de Nárnia estão com suas barbas de molho, pois novas fogueiras serão feitas a qualquer momento e qualquer um pode ser queimado nelas. Os faladores não sabem o que fazer e cobram dos macacos negros uma melhor atitude para que possam ter uma fotografia em cada amanhecer. Nárnia está mudando sua cara, mostrando quem é quem e trazendo tudo à luz do dia. Só não vê quem não quer. Macaco branco. A árvore internacional recebeu todas as folhas secas levadas pela Liga da Justiça. Os guris estão juntos com o filho do homem laranja e já tem promessa de que vai liberar a caça dos macacos negros. Fizeram levantamentos das cavernas dos macacos negros e é algo impressionante. Apenas uma das cavernas de um dos macacos negros levaria mais de 100 anos para ficar pronta se o macaco negro fizesse tudo dentro das possibilidades normais de um macaco negro. São disparidades gigantescas. Tem folhas secas de tudo e isso vai pôr a árvore de Nárnia do Norte contra a árvore de Nárnia do Sul. E que os faladores profissionais de Nárnia do Norte só falam de Nárnia do Sul e suas peripécias. As ações e voos do pelicano estão em todos os faladores profissionais de Nárnia do Norte. O Cebutião deixou tudo ajeitado e dizem que a grande árvore balançou como nunca no meio de um vendaval e isso caiu como uma bomba no meio das grandes árvores. Uma das folhas secas que estava no galho do macaco negro que age no lado escuro da força ainda na sexta-feira era para dar curso para o pelicano, para o velhinho e para o incenso. Por incrível que pareça, hoje defensores colocaram suas patinhas em algumas folhas secas, enfim, depois de muito tempo, e ninguém os importunou. E nós, macacos brancos, pensamos, nossa, como as coisas mudaram em questão de horas. O pelicano não só expôs o sistema nárniano, mas também colocou ele diante de todos, mostrando a sua face. Corvos, hoje à tarde, dois grandes peneiradores de milho que foram expostos nos lavadores rápidos de carros vão estar em um corval para uma conversa íntima entre amigos, face a face. E querem contar sobre alguns sonhos que tiveram com o macaco negro que age do lado escuro da força. Sonhos com o defunto Daniel e com o Gambá Júnior. Muitas emoções são prometidas para hoje.